O principal objetivo da TV Sucesso, do programa Balanço Geral, em todas as cidades, é exaltar a qualidade do nosso povo e da nossa gente. E eu estive na cidade de Caçu, uma cidade que cresce muito aqui em nossa região sudoeste, com cinco usinas hidrelétricas e uma de etanol. O município de Caçu vive um enorme crescimento, um desafio para o prefeito Gilmar Guimarães, que é o nosso convidado. Hoje nós estamos visitando o município de Caçu e o nosso convidado especial, o prefeito Gilmar Guimarães. Prefeito, inicialmente, boa tarde. Um prazer, seu poder receber a equipe do programa Balanço Geral. Boa tarde, Cristian. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. É um prazer muito grande estar aqui recebendo vocês nesta tarde. Prefeito, nós andamos pela cidade, muitas obras. Qual que é o segredo da sua administração? Muita fé em Deus, muita confiança em Deus e colocar realmente o nosso trabalho, o nosso mandato, né? Para que Deus possa nos direcionar sempre, né? Esse é o segredo e correr atrás, ter predisposição de levantar cedo, de ouvir a sociedade, de ouvir o anseio da população, conhecer realmente os problemas da sociedade e conhecer os caminhos a serem percorridos, né? Ter humildade para ir e vir à Brasília, à Goiânia, ter amigos no governo federal, amigos no governo estadual. Esse é o segredo. E ter o bom senso de eleger prioridades que realmente atende o anseio da população. Esse é o segredo. Prefeito, desses dois primeiros anos, é o seu segundo mandato, mas qual que foi a sua prioridade? Saúde e educação, como sempre. Nós temos aqui um projeto de transformar a nossa cidade na cidade que tenha a melhor qualidade de vida do planeta. E para isso nós investimos muito em saúde e educação, né? Nosso projeto é voltado realmente para atender a família que realmente necessita do apoio do governo municipal. E um pai de família sem saúde não consegue trabalhar para manter os seus filhos na escola, para manter o menino, a família. Então, é preciso ter saúde para poder prover o sustento da família. É preciso ter educação para vencer na vida. Então, você tem que priorizar. Governo inteligente é o governo que cria projetos sociais voltados para a saúde e para a educação da população. A respeito de moradias, prefeito, como é que estão as obras para realizar o sonho da moradia aqui à população de Caçou? Nosso município é um município que, ao longo dos últimos 20 anos, não teve praticamente investimentos na área da habitação. Nós, no primeiro governo, no primeiro mandato nosso de 2005 a 2008, nós conseguimos comprar uma área de 480 terrenos. Mas até que nós legalizamos, passou-se o nosso mandato e não foi possível construir as casas. Mas agora nós assumimos o governo em 2013, criamos um projeto audacioso, baseado no estudo, as necessidades nossas. Nós temos aí um déficit habitacional de mais de 1.500 famílias sem casa. E criamos um projeto novo. Construímos já, através do Minha Casa Minha Vida, mais de 300 casas. Construímos o Sub-51, 30 casas. Construímos, através de um projeto da senadora Lúcia Vânia, 32 casas. E agora nós estamos construindo 600 casas populares, em parceria com o governo do Estado, um projeto da AGEAB, da Agência Goiana de Habitação, onde a Prefeitura disponibilizou uma área de 10 alqueires do município. E o Estado está entrando com 20 mil reais de cada cheque moradia. E a Prefeitura vai entrar com a mão de obra da construção das casas. Nós criamos um projeto bacana, onde a Prefeitura vai estar contratando pedreiros, servente de pedreiros, e com o pagamento, a forma de pagamento do servente do pedreiro, nós criamos um loteamento, 1.047 lotes. 600 terrenos serão das 600 casas. E os demais serão feitos uma dação de pagamento para o pedreiro construir a casa para a Prefeitura. A gente vai dar um lote para o pedreiro construir duas casas para a Prefeitura, com a mão de obra. Então, ele vai ganhar, ele vai receber da Prefeitura, não é ganhar, ele vai receber um lote com infraestrutura, de água, esgoto, asfalto, energia elétrica, com escritura, para ele doar a mão de obra da construção de duas casas populares. Casa de 46 metros quadrados. Essa foi uma forma que nós criamos para viabilizar a construção de 600 moradias, porque haja visto que a nossa Prefeitura, nosso município, ele é incompatível com a mão de obra de 600 moradias. A nossa arrecadação, ela não é suficiente para ter esse investimento, se nós não criássemos essa alternativa de pagar o pedreiro, pagar a mão de obra, a construção das casas com lote, que é o que nós estamos fazendo agora. Já estamos construindo a casa, já estamos construindo esse programa habitacional arrojado, que vai ser modelo para o Brasil, para Goiás. Eu tenho certeza absoluta que ao final dessa obra é extremamente importante. Nós vamos ter aí, por exemplo, adesão de outros prefeitos, de outras cidades, abraçando aí esse projeto, essa ideia de pagar a construção da casa, a mão de obra do pedreiro e do servente, com terreno, com lote, com infraestrutura. Realmente o município de Caçu vive uma verdadeira transformação. O prefeito Gilmar Guimarães, incansável. Olha ele no trator trabalhando e mostrando serviço e dando um bom exemplo. Muito obrigado a grande receptividade a toda a população de Caçu e um abraço ao prefeito Gilmar Guimarães. Anote esse nome, viu? Tem muito futuro em nosso estado de Goiás.